Vai quebrando agora, vai quebrando agora, vai quebrando agora, todo mal, todo mal do diabo, vai desfazer. Au! Au! Hehehe! Hihi! Enquanto isso... Vou cagar muito no banheiro do irmão Jorge. Você não herdará o reino! Hehehe! Hehehe! Meu Deus! Que isso, baroa? Tá conseguindo nem se segurar, não, é? Hehehe! Que isso, cara? Meu Deus! Fala, gente! Nesse vídeo aqui, nós vamos dar um giro pelas igrejas, tá? Eu selecionei alguns vídeos da semana aí, pra gente poder assistir coisas que aconteceram aí, durante essa semana. Hehehe! Inacreditável, tá? Bom, além de idioma aqui, tendo revelação com linguiça, hehehe! A gente também terá o irmão Barba, tá? E o ruim lá no meio da pregação do Barba. Lembra? Vocês conhecem o Barba, né? O pregador lá que manda todo mundo ir pra vários lugares. É esse daí, ó. Garrou feio, tá? A polícia chegou pra cima dele, feio, lá na Paulista. Já nesse vídeo aqui, nós vamos ver aqui que tem muito crente que é assim, tá? Ele é cristão, mas ele bota o Santo Antônio de cabeça pra baixo pra poder arrumar um casamento. Não passa embaixo de escada, senão dá azar. Pula sete ondinhas no final do ano na praia. Hehehe! Para, tá, bicho? Fica comigo aqui, tá? Mas antes da gente ir pro vídeo, vai deixando o seu like. O seu like é o nosso combustível aqui pra poder alcançar outras pessoas, tá? Você que não é inscrito, inscreva-se. E você que é inscrito antigo, verifique se realmente você ainda está inscrito no canal Papo com Oliver, tá? Quantas vezes te tirar, muitas outras você voltará a ser inscrito. Verifique aí. Se você estiver fora da inscrição do canal, inscreva-se novamente, tá ok? E no finalzinho do vídeo teremos ele, Tom Dimas Torres, que vai trazer pra você aí aquela oportunidade de você fazer uma renda extra sem sair de casa, tá? Dito isso, vamos para o vídeo. Já garinha, vocês vão sofrer pra orar? Eu vou cagar muito. É isso, velho. Mas é estantão e assim errar? Tá de brinquedo antes de mim, né? Hehehe! Ela ainda faz um barulhinho de como que ela vai fazer. Aí, varão, você que tá em casa, tá na prova, tá orando pra arrumar uma varoa, a varoa tá aqui, ó, né? Só colocar um negócio ali por cima, né? Bota uma peruca ali e vai que vai, filho. Mas é rápido assim, né? É rápido assim, né? A digestão aqui é rápida, meu irmão. Já tá no intestino. Tá direto. Né não? Desce como? A lavacante está lavada. Que isso, cara? Ainda fale mistério, mas... Ih! Meu Deus, cara! Suca, rapazinho. O café não é meu? Não é eu que vou beber? Mas tá doce. Só que no cu, sua língua. Au! Au! Que isso, varô? Ih! Ih! Que isso, cara? Ih! Meu Deus! Peraí, 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 senhor. Coisa linda. Eu vou dizer o pastor. Eu vou dizer o que é pastor? Vou dizer a pastora. Eu vou dizer o que? A senhora é ovelhinha dele. É? É bode. Ele não, sou de Jesus. É não. É pastor. Quem chama a não é ovelha do cão. Pastor. Promete que você não vai casar de novo. Promete. Promete que você não vai ter mais ninguém. Promete. 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 Descansa. Descansa um pouco. Eu não quero que meus filhos chamem outra de mãe. Promete. Não fala mais não. Descansa. Vamos curtir o momento. Promete. Pô, que isso, varoa. Que isso, cara. Pô, a varoa no leito de morte, você não quer prometer que não vai arrumar outra varoa, cara. Dura coisa você pediste. Você não vai ter relação com mais ninguém. Que a gente vai se encontrar no céu. Meu Deus. Que prova, Jesus. Sou crente. Não posso. Promete. Promete. Que isso, cara? Meu Deus, meu irmão. Meu Deus, cara. Mais perto quero estar. Você não herdará o reino. Au! Au! Que isso, varão? Meu Deus. Esse vídeo vai me matar, meu Deus. O molequinho se arrumando, cara. Se arrumando tranquilão. Cadê? Não passou. Não passou. Que é esse que até se pede que tu tá gritando. Deus tá me revelando até a CPF. Não aceito você ser mais exato que eu. É mistério? Ih, o que? O negócio é forte, bem devagar, varão. Ai, que eu tô vendo uma salsicha. Ô, Djoma. Há um guerreiro? Que isso, varão? He, he, he. Ô, Djoma. Pra poder ver salsicha, não precisa nem sentir a presença de Deus, não, cara. Meu Deus, cara. O que que vem por aí, Remaia? O Djoma tá aqui falando, ó. Tá aqui falando. O Márcio já sabe aquele roladinho. Varão da salsicha. O quê? É por quê? O que que vem por aí, Remaia? Tá dizendo? O que vem por aí? Se ele continua, ele vai se... Não. Não. A palavra foi de lida e vem por estar de verdade. O senhor não viu. O senhor não viu o polícia. Dizeram que tem policial de verdade. Não tem... Não tem grã de ladrão. Não tem mais coisa pro padrão. Não tem crente esterbônico. Não, ofendendo não. Não tá ofendendo não. A palavra tá de fora. Eu não tô dizendo de todos os policiais. São sem vergonha, não. Tem pedicião de verdade. A sociedade de verdade é na igreja. Ela é digna de honra. Temos que desprender. A palavra de Deus é na verdade. Tem em todos os sentidos. Tem pessoas que desprenderam. E a maioria não pesca. Por que é isso? Ó, vocês entenderam ali, né? Que ele começou a gritar, dizendo que os policiais não sei o quê. Que os policiais são ladrão, são isso, são aquilo. Eles foram em cima. Aí ele mudou o discurso, né? Nem todos os policiais são ladrão. Esse cara é doideira, mano. Vou trazer um vídeo só dele, cara. Isso, cara. A gente tem policiais. Diz-me disso,instvo. Quando os policiais têm-se a galera que não pode. Pode se silenciar, meu amigo. Você tá sentando lá. Tá muito bem claro. Pô, até papai noel se converteu e tá pregando, olha lá Se ele continuar, vai ser pregando, tá avisado Mais uma palavra maldita que ele der, ele vai pra cadeia Pra cadeia do inglês que determina, hein, meu irmão Quer dizer que o crente não pode pegar contra o ladrão Porque ali tá a roda de ladrão Rapaz, você é novilão? A sua autoridade de verdade é constituída por Deus, meu amigo É digna de honra A gente tem que temer a elas, tá entendendo? Olha, na nossa família, aqui embaixo na terra Temos também autoridade, tem sobrados, também na nossa família Meu amigo, para você, tá ouvindo de malgrado, né? Tá ouvindo de malgrado Tá só querendo uma falha no irmão pra colocar o chique mais bocalhado Uma coxinha Porque senão o vaso fica cheio de poder e com fome Uma coxinha, uma coca geladinha, cheia de gelo Louvado seja Deus, né? É, tem calado O idioma Há um guerreiro? Pô, calma aí, calma aí Tem alguma coisa errada nessa adoração aqui, cara É difícil de ver gente adorando com essa parte do corpo, né? Vamos voltar de novo? Cadê, cadê, meu Deus? Eu boto é bom, eu sou católica Eu rezo novena, eu rezo trezena Eu quero me inserir pra Buda Eu leio sentinela Eu sou assinante do Bispo Leonardo, viu? Eu tô assistendo aí Eu acredito no que eu quiser, posso? Agora eu não tenho culpa Você bota um zebom pra abrir meu caminho E tá fechando o céu de sua mãe Fofoqueira Aceite Jesus Ladrona Pastor, sou ex-gay Mas confesso Aí, vocês já viram com o negócio pronto pra eu falar Aí depois tem gente falando mal de mim na internet, né, meu irmão? Mas vamos lá Ah, já deu ruim uma vez isso aqui, hein Com o pastor Flávio Amaral Ele fez uma piada do galão que não leva gasolina Deu ruim, aí vai ele de novo Confesso que às vezes dá uma coceirinha no fundo da igreja Uma coceirinha no fundo da igreja Eu já revelei aqui Galão que leva gasolina dificilmente perde o cheiro Né? Pegou essa revelação? Querido, ó Ninguém tá forçando você estar na igreja Amém? Você está porque você quer Você quer seguir o caminho de Cristo, não quer? Então, meu irmão Ter a coceira Pode coçar Não Você não pode querer um varão pra coçar a coceira Amém? Pensa toda vez assim É melhor renunciar e ir pro céu Com o fundo da igreja coçando Do que sentar no garfo do capeta e coçar lá Ele fez de novo essa piada, meu Deus, cara Ó pra aqui, meu irmão Barulho não traz a presença Mas é a presença que traz barulho Elebe Calacia Elebe Calacia Pega essa, tá bom? Joguei pro alto, vai Joguei pro alto Ah, pô Peraí Aí não, pô A varão tá dando lugar No aniversário Calma aí, hein Chamou no helicóptero Finalizou no Cristo Redentor É bem comum, vô Chama no helicóptero E finaliza aqui, ó Cristo Redentor Que isso, meu irmão Não vai na ideia do Rodrigo Silva não, viu Rodrigo Silva, que é só um sofrimentozinho ali De um tempinho depois passa Vai não, irmão Não, isso daí é verdade, tá Eu também ouvi ele falando isso aí Eu até fiquei assim Eu falei, uai Estranho eu ouvir o Rodrigo Silva falando isso aí, né O bicho nunca morre O fogo nunca apaga Caixão dela preta Lago de fogo E cola do capeta Vocês gostam do Rodrigo Silva, né? Rodrigo Silva É um herége Teólogo não Elebe Calacia Esse varão é o mania Vou voltar aqui Rodrigo Silva É um herége Teólogo não Ele é arqueólogo Arqueólogo É, teólogo não Teólogo também, não é não? Não, não Você fez teólogo e ele era crente Você tá vendo que o Val fez as unhas Que eu tenho diabetes Pra eles Pra mim eu não tenho Não tô tomando porra nenhuma Nem vou tomar Au! Au! Que isso, pastor? Que isso, querido? Já tomei a retada da vida Eu já sei que eu tô no Rio Quebar Agora que eu não tomo mesmo Isso exploda, né? Pra não dizer o contrário aqui Que se não o negócio vai pegar aí na internet Sabe, irmão? Eu tô meio louco da cabeça Eu tava fazendo live Dei uma vontade de cagar Eu disse Peraí que eu vou cagar Que isso, pastor? O senhor acha que o senhor tá meio louco? Eu acho que o senhor tá louco inteiro Falando um negócio desse aqui, cara Independente de ser na internet ou não, cara Que isso? Pra pessoa saber que eu cago Olha pra pessoa que eu não falo Você caga, irmão? Porque o Jojão caga Jojão solta peito Jojão mija É possível você ver o Rio Quebar Se você mijar e cagar Porque a gente parece que tá tão longe de Deus Não fica perto da gente Daqueles cagando, hein? Rapaz, até que dia você vai ficar nessa, rapaz? A porta é estreita, rapaz Você tem que se converter Eu sou sugestão, rapaz? Eu tô no igreja, rapaz Você tá firme mesmo? Tô firme, rapaz Rapaz, rapaz Olhe pra mim Oxe, oxe, oxe Que isso, marão? Que isso, marão? O seu olhar escapou, vum Você tá firme mesmo? Eu tô, rapaz Tem que tá firme, rapaz Eu tô firme, rapaz Tem que abrir mão de tudo Mas já abrir mão de tudo, já Abre mão mesmo? Claro que já Olhe pra dentro dos meus olhos Tô olhando Tô olhando Olhe pra mim Tô olhando, rapaz Você tá firme, rapaz Eu tô olhando Rapaz, você tá meio tortinho assim, viu? Olha pra cá, rapaz Tô olhando, rapaz Será que ainda tem jeito pra você, rapaz? Tem jeito sim, rapaz A porta é estreita Eu sei, rapaz Tem que renunciar à carne Que girapombão, tá, bicho? Aí fica difícil Aí fica difícil Aí fica difícil do varão Ô, que isso, cara E é o laço do passarinheiro Tá com o passarinho na mão, olha lá Eu já vi que você Só graça mesmo Já fui Tá repreendido, rapaz Como é que você encontrou, rapaz? Crema Pô, aqui, cara Virou zombaria o negócio, né, cara? Isso aqui dá pra ver Que é uma parada ao vivo Na pista, lá, ó E o povo ali brincando Que tá no poder, cara A menina com o vestido Mais curto do que tudo Se ela der um glória Levantando a mão ali Aparece a jabiraca Opa, ali, velho Vamos voltar aqui e vocês verem, ó Ainda vai meio que sambando ali Rebolando, né? Jesus, Jesus, Jesus Cavaleiro do céu Canta, nunca peste a beija Jesus, Jesus Cavaleiro do céu Ok E, meu, eu sei que eu falei Que eu não queria orar com você Mas, assim, do nada Eu comecei a gostar de você Do nada? É, do nada Faz um mover, senhor Cega ela, senhor Cega ela Que ela só tem olhos pra mim Ê? Pepeou, hein? Calma, calma Esse tipo de oração aqui Seria uma macospe, né? Cega ela, senhor Cega ela Agora que eu entendi a piada A menina fala aqui no início Varão, não sei porquê Eu falei que não queria orar com você Mas, né? Ó, ó, ó Do nada? É, do nada Faz um mover, senhor Cega ela, senhor Cega ela Que ela só tem olhos pra mim, senhor Eu acredito em que, senhor Ela vai ser minha, senhor Coloca ela em minha vida, senhor E não posso ficar aqui Porque eu vim da igreja Ih, a varoa Claro Você gosta de coroa? Gosto Madura? Gosto O meu nome daquele aplicativo de namoro? Tinder Tem o outro, Badu Tá no Badu? Tô Madura era da igreja? Não sei Você é maluco, hein? Não pode não, né? Não pode, da igreja? Você namora com uma pessoa? Não Eu sou casado Ah, eu quero um homem solteiro Tchau Pô, a varoinha ali Foi buscar em um lugar errado, cara Um lugar de querer te arrumar casamento Nem nessa esbalada não, vô Bom, família Muito obrigado por você chegar até o finalzinho do vídeo Pra quem não me conhece Eu sou o Davi Oliver Aqui do canal Papo com Oliver É sempre um prazer ter você por aqui, tá? Você que não é inscrito Por favor, inscreva-se E você que é inscrito antigo Verifique se realmente você ainda está inscrito No canal Papo com Oliver, tá bom? Eu... Ah, vai ficar com o Tom Dimas aí Logo após as minhas falas finais Tom Dimas vem socando a bucha E te ensinando Como você fazer um capsulé Tá bom? Eu sou o Davi Oliver Esse é o canal Papo com Oliver É um prazer muito grande ter você aqui Inscreva-se no canal Ative o sininho de notificação Deixa like Deixa comentário Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Que isso, Oliver Dá um que isso, Oliver Bem entusiasmado Que isso, Oliver Tá certo Bom, é sempre um prazer poder vir aqui no canal do Oliver trazer pra você essa oportunidade pra você que tem interesse em fazer uma renda extra final, final do ano tá chegando e ninguém merece chegar um Natal duro, sem dinheiro pelo amor de Deus É ou não é verdade? Você sabia que hoje você pode trabalhar da sua casa utilizando o seu celular conectado com a internet? E dá pra tirar quanto no mês? 500, 600, 800 mil reais Até muito mais que isso, né? Tem gente que tira 2, 3 mil reais e a prova viva disso são pessoas como essas que você tá vendo aqui que a gente já pôde ajudar Então se hoje você tá em busca de uma oportunidade de trabalho pra você fazer uma renda extra o que tem que fazer? Tem que clicar no primeiro link que tá fixado aqui nos comentários e chamar nós lá no WhatsApp Quando você chegar no WhatsApp a gente vai abençoar a sua vida com um mini curso gratuito de 4 aulas Esse mini curso ele é de graça, tá? E você vai entender tudo o que você precisa fazer pra você trabalhar em casa Ah, mas quanto tempo precisa ter? Você tirar 30, 40 minutos livre do seu dia já dá pra começar e essa semana já dá pra fazer ele 500, 700 reais Mas você tem que chamar no WhatsApp pra você aprender Fechou? Então é isso Clica no primeiro link do comentário fixado chama a gente aí que a gente vai ajudar você Tamo junto E é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau